Fabiola, com 48 horas de atraso, o Lula fez, nessa conversa com o podcast Flow, o que ele poderia ter feito no debate dos presidenciáveis no domingo. Ele explorou politicamente, no trecho mais relevante da conversa ali, ele explorou politicamente a fala do Bolsonaro, aquela fala segundo a qual pintou um clima entre ele, o presidente, e adolescentes venezuelanas aqui na periferia de Brasília. O Lula foi indagado, se considera o Bolsonaro pedófilo, e ele utilizou contra o Bolsonaro o mesmo veneno bolsonarista da maledicência. Ele se comporta como se fosse, disse o Lula. Então ele estava jogando ali num podcast, que é o campo preferido do adversário, e ele invadiu a rede ali, depois de dar o chute, como se quisesse se certificar de que a bola tinha entrado mesmo. Aí ele faz um segundo comentário. O comportamento dele, do Bolsonaro, disse o Lula, no caso das meninas venezuelanas, é o comportamento de um pedófilo. A gente tem essa fala, Josias, quer colocar? Vamos colocar essa fala, acho importante, vamos ouvir. Tu realmente acredita que ele é pedófilo assim? Tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Olha, deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhador, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. O Josias é pesado, né? Ele falar que ele se comporta como um pedófilo. Você acha que ele passou um pouco do ponto, Lula? Falar isso ou não? É como eu estava dizendo, Fabíola. Ele fez, ele usou exatamente a tática do Bolsonaro. Ele não disse que o Bolsonaro é pedófilo. Ele disse que o Bolsonaro se comportou como um pedófilo. Então, ele não pode nem ser acusado de estar imputando crime ao presidente. Está dizendo, ele se comportou como um pedófilo. E é esse tipo de maledicência que o bolsonarismo utiliza contra o Lula. Agora, faltou explicar por que ele não deu esse chute no debate de domingo passado, quando estava ali, teve a oportunidade de cutucar o Bolsonaro com o pé para ver se ele mordia ali diante das câmeras. O Alexandre de Moraes, que é o chefão lá do TSE, ele tinha proibido o PT e as plataformas petistas de acusar o Bolsonaro de pedofilia. Mas o Lula, como disse, não acusou, ele só insinuou. Ele fez exatamente o que o Bolsonaro faz com ele quando sugere que ele pode fechar igrejas. O Bolsonaro não diz que o Lula vai fechar igrejas. Ele diz, olha, tem esse risco. Está acontecendo perseguição a padres lá na Nicarágua. O ditador da Nicarágua é amigo do Lula. Então, olha, tem o risco, vai fechar igrejas. Ele insinua, pega declarações esparsas do Lula, insinua que ele pode descriminalizar o aborto, que pode liberar as drogas. Então, é o mesmo tipo de estratégia. O Lula está utilizando contra o Bolsonaro o mesmo tipo de veneno. Essa estratégia, Fabíola, não ajuda a qualificar o debate. Ela serve apenas para proporcionar ao Bolsonaro a sensação desagradável que assalta, que toma de assalto o líder político quando ele fica em dúvida se as pessoas estão seguindo ou perseguindo ele nas redes sociais. O Bolsonaro passou a ser acossado, criticado, por conta dessa fala que ele fez em relação a... Do pintor clima. Do pintor clima. Ele fez uma live no sábado e aquilo ganhou uma proporção tão grande e o Bolsonaro ficou tão incomodado que eles foram correndo ao TSE. O Bolsonaro fez uma live de madrugada e foi correndo ao TSE para pedir para tirarem do ar. O Bolsonaro fez uma live no sábado e foi correndo ao TSE.